Alô galera, aqui quem fala é a Didê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papantos. E bora falar de mãe de 5 aos 25. Gente, que eu recebi este comentário de uma titioquinha linda que me deixou este comentário. Didê, corre lá no canal mãe de 5 aos 25, o filho caçula dela está carinha de triste. Então fui lá, gente, dar uma olhadinha no canal dela. Mas uma das primeiras coisas que ela falou foi sobre canal de fofoca, querer fama em cima da separação dela. Complicado. Uma coisa eu digo, gente, não cutuque canal de fofoca. Mas vamos que eu vou ter empatia neste momento que ela está passando. E vou falar sobre o infeliz ocorrido que aconteceu com ela, né, gente? Ela está muito preocupada porque tem canais de fofoca que diz que ela levou gaia, né? Várias vezes no vídeo ela citou sobre traição e ela disse que não ocorreu. Tudo bem, se ocorreu ou não, já que está separada, separou, não separou? Separou? Voltou? Não, porque se, gente, o problema fosse sobre uma traição, o errado foi ele e não foi você. Até então não vi ninguém criticando ela por causa disso, a não ser de ter dado uma segunda chance a ele. Mas em relação a ela, eu não vi nenhuma crítica sem ser dar uma oportunidade para quem não merece, que era esse ex-marido dela, que até o momento não sei se é ex, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre. Então, infelizmente, o filho dela ficou alguns dias internado. No dia que ela gravou o vídeo, estava oito dias internado, que ele veio tendo uma pneumonia atrás da outra, gente. Então, ela disse que esse filhinho dela vive doentinho. Ficou esses dias internado e descobriu que, infelizmente, ele tem derrame pericárdio, que é um líquido, né, gente, que comprime seu coração, dificultando o desenvolvimento do coração. E, infelizmente, ele também não pode passar por cirurgia neste momento, porque ele também teve uma infecção. Então, tem que tratar esta infecção, né, para poder ver se tem a possibilidade de fazer a cirurgia. E ela relatou que é um problema sem cura, gente. Tem um tratamento, né, para a criança ter uma vida melhor possível, mas cura não tem. E ela está com muito medo de perder seu filho, porque já está no limite, né? Já está no limite este líquido, que o coração dele não está funcionando da forma adequada. E, além do probleminha no coração, ele também teve problemas no pulmão, por causa da pneumonia. Uma atrás da outra, o pulmãozinho dele está machucado. Ela disse que estava esperando receber alta, que no hospital não tem mais o que fazer. Então, ela vai procurar cuidar em casa e procurar um tratamento. Trabalhar muito para pagar no particular, pois é complicado no SUS. Eu, pelo que eu estou vendo, ela é uma pessoa esforçada e pensa muito no bem-estar dos seus filhos, né, gente? Até então, o que realmente importa é isso, gente. O que realmente importa é isso, ela e as crianças. Agora, o que o ex-boemagia fez, ou decidiu de fazer, o mau caratismo é dele e não dela, não é? Então, é isso, gente. Vão para casa, ela está com muito medo, né? Pediu empatia, é claro que vamos ter empatia neste momento. E ela disse que, nesse tempo, ela teve que tomar algumas decisões, né? Algumas decisões que ela já vai falar futuramente. E, de novo, falou que não foi traição da parte do ex-marido Tela, né? Que, até o momento, eu não sei se realmente é ex e voltou a falar nos canais de fofoca como o meu, né, gente? De traição, eu não falei, né? Porque, até então, o que foi falado aqui no canal foi só o que estava no vídeo dela, o que ela falou e que suas inscritas também falaram, né? Agora, se realmente não houve, que bom, né? Que bom. E que seu filhinho fique bem e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pelo que me passaram, você é uma ótima mãe. Então, isso é que importa. O resto é o resto. E que Deus vai pôr a mão e seu filho vai ficar bom em nome de Jesus. Então, é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E aí